A tradição para muitos estudantes é a de estampar, literalmente no rosto, as siglas da faculdade ou curso que passaram. Afinal, todo o processo de estudos exige dedicação e este é um momento muito especial. Hora de tirar as fotos e comemorar. Os que passaram na faculdade e que fizeram o ensino médio ou o cursinho pré-vestibular do ângulo são prestigiados nesse evento que acontece geralmente no começo do ano. Familiares e amigos participam compartilhando o momento com os alunos que a partir deste momento vão ser estudantes seguindo o caminho de cada profissão que escolheram. Assim como no caso do Matheus. A apresentadora Tânia Dávila participou desta tarde e conversou com ele e seus pais para saber se foi difícil chegar até a aprovação em uma universidade pública. O ano de cursinho é bem difícil, mas os professores são bem atenciosos, super... Tipo, querem te ajudar, sabe? E o apoio dos pais psicologicamente é muito importante também. São seis anos do ângulo em Dayatuba com mais de 400 alunos aprovados nas universidades de ponta que investem em pesquisas e em cursos com nota máxima no MEC. As universidades públicas são as metas de muitos e para passar nos vestibulares, o material didático e o corpo docente de uma escola ou cursinho é a base de apoio de qualquer aluno. É muito gratificante a gente estar aqui nessa tarde vendo as caras felizes do resultado alcançado. É um trabalho que é muito difícil, não é fácil, mas quando chega o resultado e aí nós temos todo o prazer e ver que realmente vale a pena e eles merecem. Precisou de muita tinta guache para marcar todos os alunos e fazer as fotos. Esse foi o começo de um novo caminho para eles que exigiu estudo e dedicação. Afinal, pensar no vestibular pode assustar, mas no final vem a recompensa. Obrigado.